A sinceridade é uma virtude, mas gente sincera que fala tudo o que pensa não é uma pessoa bacana. Na verdade, é uma pessoa sem noção, uma pessoa que não tem, às vezes, um pingo de generosidade com o outro. Então, é importante a gente ser sincera, a gente agir com sinceridade, mas saber também colocar uma dose de compaixão, de generosidade, de bondade, de amorosidade naquilo que você vai falar. A sinceridade, ela sempre tem que vir de uma forma inteligente e amorosa. Se ela vem de uma forma agressiva, não é sinceridade, é falta de educação, Às vezes, falta de vontade até de você ter paciência com o outro. Então, você usa essa justificativa de ser sincero quando você não está com paciência, de ter um pouquinho de compaixão, um pouquinho de amorosidade com aquela pessoa que está errando. Então, fique atento, porque ser sincero é realmente uma das virtudes mais bonitas que a gente possa cultivar. Mas, sempre lembrando que gente sincera que fala tudo o que pensa não é uma pessoa bacana, é simplesmente uma pessoa sem noção de nada, que está só querendo agredir os outros. Fique esperto nisso, hein?